Olha, olha, eu acho que o Robson quer entrar aqui online. Vai lá, Robson. Olha! Tem que usar aqui as paradas, mano. Muito bem. Olha só a estrutura, cara. A gente tá aqui na Estação das Docas. Você que tá de outro lado aí, eu ouvi aí, né, que você é do Paraná, né, o cara na aula. Olha só, cara, que bonito a Estação das Docas. Muito bonito, né? Então, estamos aqui. Olha só, que bonito. Rapaz, deu até vontade de tomar mais uma. Tá louco, né? Mandar um abraço a todos os pessoal que você tá acompanhando. Vamos pegar aqui alguém, né, mano? Vamos ver aqui. Ei, doutor. Tem cara que tu é do Nostalgia. Acho que ela é puta combinada, né? Qual teu nome, meu amigo? Qual teu nome? Meu nome é Rui. Rui? Rui. O que? Radialista? Bom, estudo jornalismo, né? Ah, então pronto. Olha aí. Escolhe pra quem você vai fazer uma pergunta. Caramba. Olha, eu vou ser sincero. Eu gosto das duas, no caso. Tanto da... Não, só pode gostar de uma só. Mentira, vai. Eu gosto do trabalho das duas, assim. Tanto da Célia quanto da Valéria. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer pra... Eu queria fazer primeiro pra Célia. Ela já é uma profissional gabaritada, já tem anos de experiência. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer pra ela é o seguinte. Você responder. Como a Célia consegue unir todo o profissionalismo dela com o jornalismo popular, com a língua do povo? Porque acho que isso é... O que ela faz é extraordinário no jornalismo paraense e isso chega a ser uma das marcas dela. Então, como é que ela consegue aliar tudo isso e ser o sucesso que ela é? Rui é o seguinte. É como a gente tinha conversado ainda há pouco. Logo no início da minha carreira, a maior dificuldade minha era manter o padrão de manter aquela certa distância, de seguir, sabe, toda a pousura e tudo mais. Era muito difícil pra mim. E aí eu comecei a partir do Barra Pesada, que nos deixou mais à vontade e que teve aquela audiência maravilhosa. Eu digo, então, por que não sermos nós, né? Pra conversar com o telespectador, pra conversar com o nosso entrevistado. Então, é essa coisa do vizinho, é imana. Então, esse é o dia a dia da nossa rotina. Então, por que se distanciar? Se a gente pode lidar com gente da forma que ela é, da forma que nós somos. Então, essa coisa de quebrar regras, sabe, padrões engessados e tudo mais. Então, foi uma libertação. E nada melhor do que fazer isso. E hoje em dia, é o que a gente vê. Os colegas cada vez mais se libertando desse gesso. Interessante. Ok, que alguns são forçados. Colegas, dá pra notar que é forçado, entendeu? Então, seja você... Não tenta imitar ninguém. Seja você mesmo, sabe? Porque não é possível que tu esteja num grupo de pessoas, de colegas conversando. Tu fica assim todo... Não! Te liberta, mano. Que a coisa flui e nem tenta imitar ninguém. Então, é a rotina, é o dia a dia, desde moleca conversando e tudo mais. E se libertar dos padrões. Aí é isso. Não sei se eu te respondi. Acho que respondeu, tá? O fã aí, né, tudo mais. Seja você! Olha só, é interessante também. Olha aí, vai dar umas palmas aí. Aí! Bate, agora bate, pô. Aí, agora. Pronto. Pra te ver, pessoal. Você que tá do outro lado, nada é combinado, né? Fiquei quase meia hora esperando pra me passar, mas tudo bem. Mas vamos lá. Tá falando, tá brigando aí. Ih, rapaz, tá brigando. Vamos lá. Estação das Doca, daqui, ó. As mulatas. Olha aí, o caixa. Rapaz, já vou querer esse aqui, ó. Boa de macaxeira. Tá ao vivo. Eu quero um boa de macaxeira desse. Qual o seu nome? Eliane. Eliane, pode separar um desse aí. Pode botar na conta da Michele. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Tudo bom? Já quero um boa de macaxeira desse. As mulatas, viu? Ó, a galera tá comendo. Eu tô ouvindo a Célia falando que tá comendo. Tá tudo mais. Aí eu quero um boa de macaxeira. Por favor. E aí, eu vou... Obrigado.